Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! A história de Trolls. Lá no canal do Viral Quest, esse foi um dos vídeos mais pedidos aí por vocês. Bora assistir naquele mesmo esquema de sempre para vocês verem as reações. Eu ia já revistar um canal falando sobre esse meme, tá? Mas bora ver como este canal Viral Quest estará contando, beleza? Com certeza. E que logo vai deixando o seu like, meu esperto, para ajudar o meu gão. Se inscreva no canal, ative o sininho se você é novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Interentes, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Nem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uai. Fonte de trilha sonora na descrição. Ih, rapaz. Fique até o final para saber qual vai ser o próximo vídeo também de horário que ele vai sair. Olá, amante do terror. Me disseram que as caras estão de 16 anos, né? Se vozes eram tudo. Anteriormente conhecido como Trollface. Mas hoje é totalmente o contrário de como era antes. Parece ser engraçado. E é engraçado. Até porque, é tudo pela comédia. Parei. O óleo flutua na água. Passo 1. Espere chover. Passo 2. Cubra seu corpo em óleo. Passo 3. Voe. Este é um dos memes clássicos do Trollface lá de 2008. Trollface era a personificação da alegria e da trollagem. O ato de irritar alguém de maneira cômica. Eu lembro disso aí. Pela comédia. Mas assim como qualquer outro meme, ou qualquer outra coisa em alta, tende a seguir uma espécie de gráfico que segue um padrão em que tudo que sobe, uma hora vai descer. Vai descer. Ou seja, tudo em que está em alta, um dia será esquecido. É triste, porém, verdade. Infelizmente. Diferente com Trollface. Ele estava em alta, juntamente com outros memes de 2008. Megusta, Genius, Pokerface, dentre outros. Porém, com o passar dos anos, a internet foi evoluindo. E esses memes acabaram por ficarem esquecidos com o tempo. Mas acredite, Trollface é muito, muito diferente. Algo me diz que mesmo ele sendo apenas um meme, algo muito rancoroso e maligno deu vida a ele. Algo que tem um nome muito familiar. E se eu não me engano, ele tem o nome de Zalgo. É só especulação. É só especulação. Mas se for realmente isso, Zalgo deu vida a Trollface. O tornando este ser, chamado Trollge. Então, se isso for realmente verdade, Trollge é bem mais perigoso do que aparenta. Tanto por isso, quanto pelo que eu vou falar mais à frente. Coisa sorrirosa, bicho. Acho que eu vou acidente, ou não? Há um tempo atrás, um usuário do Reddit chamado UnfunnyMan123 postou vários vídeos com uma contagem regressiva dos dias. Com uma mensagem dizendo, O Trollge está vindo. Procure abrigos antes que o Trollface chegue. Qualquer tipo de resistência será fútil. Foram cinco ou seis vídeos. E no fim do quinto dia, mensagens dizem, Não resta muito tempo. Está confirmado que para que sua morte seja curta e indolor, é recomendado que você acabe com a sua vida antes que ele fique com você. Um aviso à comunidade. Trollge está chegando. Procure o abrigo imediatamente, pois todos os incidentes serão encadeados em um dia. De acordo com as datas, a humanidade está em perigo. Essas mensagens não são à toa. Elas têm um significado. E eu vou explicar mais à frente. Mas calma. Ele falou de incidentes? Os incidentes são uma série de tirinhas que mostram os memes antigos do Trollface de uma forma macabra. De uma forma que represente a chegada de Trollge. E um que representa isso muito bem, é um dos primeiros. Que diz o seguinte, O óleo flutua na água. Passo 1, espere chover. Passo 2, A pele humana já é uniosa. Incidente Escadas do Céu, em maio de 2021, em Nova York. E ainda há muitos incidentes. Não vou poder falar de todos. Mas aqui vai mais alguns. E em seguida, vou explicar o que os incidentes são realmente. A pele previne a carne de escapar. 1, ajude a carne a escapar. 2, se torne a carne. 3, ajude os vizinhos. 4, repita. E aí, rapaz. Passo 1, vá para uma bela caminhada na floresta. Passo 2, se encontre desesperadamente perdido. Passo 3, a fome. O frio. É insuportável. Passo 4, Fique entre as ações que nenhum homem poderia ter criado, enquanto serão os vizinhos no homem. Passo 1, decida dar uma bela caminhada. 2, aceite que está perdido e que nunca mais retornará para a civilização. 3, descubra que onde as boas estão vindo, é os que oferecem salvação. Estes são apenas alguns dos vários incidentes envolvendo Trogi. E agora, eu vou explicar o que eles significam. Os incidentes de Trogi não são nada mais, nada menos, do que um presságio. Um mau presságio, se me permite. Cada um deles aconteceu. Mas não aqui, em outra realidade. Existem várias realidades, em várias dimensões. Mundos paralelos muito parecidos com os nossos. Alguns mais, outros menos, mas são todos parecidos. Trogi está em uma delas. E nessa realidade em que Trogi está, os incidentes aconteceram. Trollface é o que chamamos de personagem piada. Ou seja, um personagem que pode fazer tudo o que der na telha com um único e simples objetivo. Zoar. A comédia. Trollface também era isso. Tanto é que vemos em uma chard, ele voando, apenas por ter passado óleo no corpo na chuva. O que sabemos que é fisicamente impossível. Mas conviamos que nada é impossível para um personagem piada. E ele utiliza isso para fazer brincadeiras com outras pessoas. Mas nada que as prejudique ou machuque. É apenas comédia. E pelo que eu entendi, Trogi não é diferente. Ele também faz comédia. Porém, ele não descarta a parte do nada que prejudique ou machuque. Na verdade, ele é o oposto. Trogi se diverte com o sofrimento, com a miséria, com o sangue, com todos os males possíveis. Na visão de Trogi, nada daquilo que ele está fazendo é mal. Na verdade, em sua visão, ele está fazendo apenas comédia. Tanto é que em todos, ou na maioria dos incidentes, ele sempre termina com um sorriso distorcido e macabro. O que demonstra sua satisfação. Como já dito, esses incidentes do Trogi aconteceram, estão acontecendo e vão acontecer. Porém, em outras realidades. Só que Trogi não é apenas um personagem piada. Ele é perigoso e poderoso. Porque ele tem o poder que os personagens piadas têm. E ele pode fazer os incidentes se tornarem reais. E quando Trogi se cansar de uma realidade, ele vai pra outra, e outra, e outra. E nunca vai parar, até que ele satisfaça a sua vontade de brincar com todos os seres desse multiverso. E cada um dos incidentes vai se repetir, de novo, e de novo, e de novo. E quanto àquelas mensagens. Elas são tocadas quando o Trogi está indo a algum lugar destruir aquela realidade em prol do que ele enxerga como brincadeira. E lembre-se... É... Tudo pela comete. Caracas. Mano, eu já vi esse vídeo aqui do outro canal falando. Eu meio que senti um desconforto por causa das crias tonórias. Mas só que... Vendo o Viral Quest falando desse jeito, com esse rozeirão de macho. Ui. Ui. Sobre Trogi mostrando dessas formas, essas graves, assim... Mano, me deu um pouquinho de vontade de dar uma cagadinha na cueca aqui. Mas, mano... Vou te falar a real. Ainda bem que eu sou portador do Blackjack aqui. Nada vai acontecer. Não se preocupe. Essa realidade está protegida. Tá bom? Eu e a Fundação estamos aí. Né, Fundação? Vamos aí. Essa parada aí. Se você não conseguir dar conta, diz comigo. Vou deixar você primeiro e depois eu vou. Mas, enfim. Pô, meu irmão. Caraca, bagulho lá com o meu irmão. Tá aí, meu irmão. Bom, gente. É isso. Espero que vocês tenham curtido, sentindo medo. Ou não, né? Porque se vocês sentiram medo é porque vocês não confiam na capacidade do agente negão. Vocês ainda não sabem a extensão do poder do agente negão. Então, não se preocupe-se. Não. Não se preocupe. Eu só estou falando aqui para poder brincar mesmo. Eu não fiquei com nenhum pouquinho de medo. Aham. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários outros vídeos que eu quero que eu assista com vocês. Agradeço aos inscritos que são membros aqui do canal. Que têm me ajudado apoiando aí ao meu trabalho. Que têm me trazido alegria e feito outras alegrias para vocês também. Enfim. É aquela troca assim. Vai. É. Meu filho está falando para caralho. Não, não. Que isso, garoto? Eu quero agradecer a todos os que estão aqui no canal. E também o pessoal que está na Twitch me acompanhando. Muito obrigado a todos mesmo, tá? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. Leva leua. Caraca, esse cara está olhando para mim. Espera aí. Deixa eu pegar aqui no pescoço dele. Mas olha, sou Hector, hein. Espera aí. Deixa eu ver o que eu vou falar para você. Deixa eu pensar. Ah, já sei. É... Alexandre Mária. Alexandre Mária. Aaaaaah. Aaaaaah.